Deus abençoe, pai Com quem nós tá aqui, tô bem louco Hoje é um dia feliz, Fraternidade X Ele é o cara que representa a favela Pega a visão Olha lá O Wesley Alemão, olha lá, pai Quebrada venceu, tio Olha lá Mas vai contar a história de quem hoje Olha lá, pai, conta a história aí, pai 2021 é sua maior missão, pai Você falou ontem, pai Que ia falar Que ia falar uma parada que não podia falar Explica pra galera hoje O que que é, eu vejo lá, acompanha o seu Instagram Você ter seu filho Você ter sua esposa e proporcionar uma realidade Que você não tinha antes Acapulco, Porsche Tudo que foi um sonho pra mim Eu vejo você lá no restaurante, pum, sua esposa lá Explica pra galera o que que você passou aí E o que eu ia falar, que eu falei que eu não podia Agora é a hora, pai, agora é a hora Eu vou falar mais um pouquinho pra você ir soltando devagarzinho Depois, né, faz Olha lá Eu queria falar que você perguntou se eu tive oportunidade no que Qual é a marca, ó Quantos tiros você levou? Tomei uns tiros Não, quantos? Aí é outra parte Não, tem que falar Aí é outra parte Olha lá, galera Um Passou aqui, saiu na onde? Galera Pelo que eu conheço, pai Você me fala se sim ou não O Wesley Alemão Já trabalhou biqueira? Já Perguntas e respostas, né? É Sim ou não? Então vai, vamos lá Biqueira, tá Já foi gerente de biqueira? Já Já Manda Já Negou Quebrar o braço de alguém? Já neguei É o seguinte Entendeu? Lá em cima falou Quebra o braço porque o cara errou Saiu do crime Porque ele não queria mais isso Falou, mano Como é que eu vou quebrar o braço de alguém? Vai contra o quê? Fala aí, pai Eu acho que eu sou muito bonzinho pra me ir agradecendo o crime, parça Entendeu? Eu me deparei com várias situações Que eu falei Pô, o bagulho não é pra mim Entendeu? E... Meu filho nasceu também Mudou minha vida, parça Tá ligado? O bagulho é louco, parça O bagulho é louco O bagulho é porque ele quer soltar o... Eu vejo... Ele vai soltando aos poucos Ele vai soltando aos poucos Vai dar uns... Vai dar papo de uns 20 vídeos Até eu explicar a minha história toda Explica pra galera quem é e quem foi E quem foi e quem é o Wesley Alemão, pai O Wesley Alemão... Vou pular que eu tô feliz, pai O Wesley Alemão foi um cara nascido e criado na favela Que teve oportunidade no crime Já tomei tiro, já roubei, já trafiquei Já aprontei de tudo um pouco E o que era um hobby pra mim é a internet Que eu sempre gostei de motos Eu sempre postei por hobby Acabou virando um trampo Desenvolvi esse negócio do sorteio Deu certo, Deus me abençoou Meu filho nasceu também Larguei tudo Esse negócio de crime também é papo bem antigo E hoje eu vivo da internet Vivo dos meus sorteios Do hype, né Tobi? Do hype Esse é o cara do sorteio, galera Se você não acompanha, vai lá o Wesley Alemão É tipo assim... E outro, desculpa te cortar Não é porque tá na frente dele Porque tá gravando não Tem muita gente na internet aí Mas o Toguri é um dos poucos caras que Me inspira e eu sou fã de verdade Entendeu? Sou seu fã Admiro seu trabalho pra caralho Que você faz por você Por todo mundo que tá aqui com você Tá ligado? Eu vejo isso aqui como uma família Tá ligado? Todo mundo é o menor E daqui, parça Daqui você vai conseguir lapidar Várias pérolas E daqui vai sair vários Toguri Tá ligado? Tamo aí, o menor Vai sair vários alemão Você conhece Pantanal, pai? Conheço Onde você mora, menor? Pantanal Jardim Pantanal, né Quebrada? É, Pantanal mesmo É... É... União de Vila Nova, lá Sou amiga Paulista Fala o que você fazia antes, Mano Ah, eu vendi a bala No mesano, no ânimo Porque se ele não estivesse aqui É pouco os caras que dão uma oportunidade Pra ele interter a cabeça dele Ele podia tá traficando Podia tá apontando Entendeu? Isso daqui que você faz Você tá salvando vida, parça Cadê, pai? Dá o culo no mortal aí, cadê? Cuidado Fala Mortal, mortal Sou fã, parça Inspiração pra mim Pra vários jovens de periferia aí Que tem um sonho, entendeu? A internet aí é o futuro É uma oportunidade Vamos abraçar aí E a molecada que ele ajuda? A molecada que ele ajuda Ele tá salvando várias vidas aí, parça Vários menores aí Que o dia tá, né Na errada aí, ó Tá com ele aí, né É um paizão, mano Tem nem o que falar Como é que tu conheceu ele, pai? Eu conheci através disso Que eu tô falando Que é a internet Eu não acompanhava ele Aí eu conheci ele numa festa Aí ele fez um vídeo da minha moto Muita gente começou a me mandar Ô, você saiu no vídeo do Toguro Saiu no vídeo do Toguro Aí eu comecei a acompanhar Aí eu tava fazendo uns comentários Lá no perfil do BBB Pra entrar no Big Brother Eu ouvi um comentário dele lá também, mano Bagulho forte pra caramba Vários comentários através do comentário dele Várias curtidas no comentário dele Falei E pra encerrar Dá um recado aí pra molecada que quer encostar aqui Que tem a vontade também de vencer na net Na vida Molecada aí, ó Que quer encostar A oportunidade tá aí, entendeu? Tem eu, tem o Toguro Tem vários outros aí Que tá dando oportunidade Para os jovens de periferia Que quer tentar outro caminho Vem com nós, mano Vem com nós É isso aí É nóis Valeu, tamo junto Quando eu fiquei famoso, tá ligado? Fui esperto Eu enfoquei logo no YouTube Porque eu sabia que tava dando retorno, tá ligado? O YouTube hoje te dá retorno, mano? Foi bem, cara Mudou minha vida, velho Sério, velho? Mudou minha vida completamente, tá ligado? Eu morava na casa de barro, pô Orei um tempo de favor Na casa dos outros Aí O YouTube mudou a tua história, velho Mudou minha história Primeiro Eu comecei a gravar Quando minha mãe teve um AVC, tá ligado? Minha mãe teve um AVC E aí um médico O médico disse que eu tinha que dar um jeito De animar ela, tá ligado, mano? Tinha que dar um jeito de animar ela Ficar ela fedida Não podia estressar ela, não, tá ligado? Porque esse bagulho mexe Que dá uma cabeça dela E é foda Tu buscou isso com os vídeos? Aí Como eu já gravava Eu não gravava As pessoas me gravavam Aí já Viralizava lá Pela minha cidade mesmo Mas nunca saia pra fora Aí um certo dia Na faculdade lá É Que eu consegui Passei na Enem, né? Comecei a fazer faculdade Mas a minha primeira conquista Foi essa, mano Qual faculdade aqui? Faço engenharia de pesca Na UFPA Caralho Tu gosta, velho? Dou, dou valor Me identifico Eu sou do interior, né, mano? Me identifico pra caramba Então tu é um orgulho pra tua mãe Vou Caramba, e agora mais ainda? E aí, velho? Aí eu virei memes, né? Uma simples brincadeira Acabei virando memes E eu agarrei a oportunidade Foi logo pro YouTube Não me embati com as outras redes Me embati com o que tá dando retorno, tá ligado? Qual o nome do teu canal? Pra galera ter acompanhado aqui Tiago Melo Bey O que é que tu faz? Tu ficou conhecido pelo que, Tiago? Pela risadinha de ladrão, tu já Como é? Ela faz aí Aí, mano Pode falar toda sua risadinha mesmo Sua risadinha, né? Sua risadinha E o mais engraçado, galera É que ele, tipo Não tem nada a ver com o personagem que ele faz Tu tá um personagem, né, mano? Seu personagem É o personagem de quê? O que é teu personagem? É... Galeroso, né? É o famoso tralha aqui E nas outras idades, né, mano? É foda, mano E aí, cara Consegui conquistar as coisas Minhas coisas lá Hoje Eu conquistei um carro, tá ligado? Caramba, tu tem até carro, mano Conquistei Aí a quebrada venceu, hein? Conquistei um carro Consegui ajudar em casa Consegui toda a reforma da minha casa Graças à internet, mano Porra, então tu já é tipo um influenciador Que já Já vive da internet Vivo da internet Deixa a porta aí que eu tô gravando Tu é um influenciador que já vive da internet É, vivo da internet já, mano E qual foi tua ambição em querer vir pra cá? É porque é assim, cara Muita gente já viu meu memes Vários famosos já viram meu memes, tá ligado? Que é o da risadinha Aí, mano Tá ligado? Aí, só que... Não te conhece Não me conhece Não sabe quem é o Thiago Melo B Isso Risadinha de ladrão Isso, então tu veio mais pelo reconhecimento Sim, e conheci também as pessoas Que eu só via pela televisão, né, cara? O Guru Roda Entendeu? Brabo Aí, tipo, eu vindo pra cá Eu sei que as pessoas vão saber Ah, esse moleque é o da risadinha Eu já vi o vídeo dele Sim, 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 sim E vim pra somar também, né, cara? Pra agregar, né, mano? Exatamente É isso aí É isso aí, Thiago É... galera Esse é o Thiago É um dos novos integrantes das mansões aí Tamo junto, macho É isso Falou Bota a mãozinha aí Tchau, tchau 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 Tchau